E a Defesa Civil atualizou o duplo de ocorrências que foram registradas durante o temporal. Silvano Brito tem as informações pra gente. Cid, até o último boletim divulgado há poucos instantes, foram 51 ocorrências, sendo que são 43 árvores que acabaram caindo, obstruindo vias, caindo também em cima de carros. E até uma senhora foi atingida por uma árvore na Zona Norte. Ela teve as pernas feridas, foi socorrida uma senhora idosa, mas ela está bem. E sete destelhamentos de casa que precisaram de lona. Também houve um caso de óleo em pista, mas essa não é uma causa natural. Então aí a gente tem 51 ocorrências, mas delas 50 que são causas naturais. Nesse momento, nenhuma árvore mais obstruindo as passagens. Mas eu conversei agora com o pessoal da CMTU, há ainda o corte dessas árvores que foram tiradas, que foram desobstruídas, que as vias foram desobstruídas, as árvores foram retiradas pro canto. Precisa fazer o corte, é um trabalho intenso. Ainda há regiões sem energia elétrica. E quem fala pra gente a respeito desse trabalho é o secretário de Defesa Social, que também é responsável pela Defesa Civil em Londrina, o Coronel Pedro Ramos. Nesse momento a gente está com 51 registros, a maioria deles é queda de árvore e sete destelhamentos. Esse é um processo natural, conforme as pessoas vão assimilando ali, caiu uma árvore, só interrompeu a calçada e tal. Eles vão ligando, passando as informações para a Defesa Civil e em cima dessas informações a gente vai montando uma estratégia de atendimento. Logo no início do evento, ontem à tarde, a gente acionou, é uma das atribuições da Defesa Civil, acionaram os órgãos parceiros para auxiliar na desobstrução de via, na questão da energização de algum local, onde a árvore derrubou a rede elétrica. Locais prioritários, como aconteceu aqui, próximo ao Hospital Infantil, que a região ficou sem energia até por volta das três da manhã. E as equipes da Coppel, da SEMA e CMTU priorizaram naquele momento, aquele local, exatamente para você poder retomar as atividades de órgãos, como hospitais, que acaba gerando uma preocupação maior, embora tenha gerador, tenha tudo. A gente recebeu várias imagens aí do vendaval, né, e também de quedas de árvore que caíram sobre carros, né, que obstruíram ruas. Só que muita gente acabou fazendo essas imagens e não comunicou à Defesa Civil que tinha aquela via obstruída, que tinha algum problema, e muita gente nas redes sociais estava até metendo a boca. Tinha acabado de acontecer, o pessoal, ah, cadê a CMTU, cadê a Defesa Civil, né, a CMTU só serve para multar e não vem resolver isso daqui. Não, o negócio é demorado, é uma demanda grande. E o secretário de Segurança Pública, de Defesa Social, que também é responsável pela Defesa Civil, orienta as pessoas que, tudo bem, faz vídeo, mas liga para a Defesa Civil para que as equipes possam saber o que está acontecendo, onde está o problema e resolvê-lo. Vamos ouvir. Reforçamos as recomendações básicas, né, primeiro, se a gente passar por uma situação nessa novamente, não esquecer de, ao invés de fazer vídeo, pode até fazer o vídeo, mas liga no 199, na hora, porque às vezes a vida de alguma pessoa depende dessa informação. As outras são aquelas básicas, se tiver uma queda de árvore que comprometeu a rede elétrica, não se aproximar desse local, né, se tiver alguma área que gerar algum tipo de alagamento, não se aproximar desse local do alagamento ou tentar passar uma rua alagada, porque você pode, de repente, se deparar com um buraco que você não está enxergando, com uma situação que você não tem domínio. É, não circular pelas ruas no momento de vendaval, porque a gente não sabe qual árvore não vai resistir a uma rajada de vento. E cuidado, né, não estaciona embaixo de árvore quando tiver esse temporal, porque é perigoso. Eu tenho casos de conhecidos que não estacionou perto da árvore, mas estacionou perto de uma daquelas palmeiras. Veio uma daquelas folhas e caiu ali na traseira do carro, estragou a lanterna, por sorte. Foi um prejuízo pequeno até do que poderia ter acontecido. Então, muito cuidado e também quem estiver na rua, né, procure proteção. Sír. Obrigado.